As características dos nascidos em 14 de março. Os nascidos em 14 de março tendem a ver-se em relação aos outros. Sua posição na família ou grupo social é extremamente importante para eles, uma vez que define seu papel e estrutura suas atividades diárias. O tema da relatividade, entretanto, vai além disso em sua vida. Ideologicamente, tendem a ser abertos a várias abordagens e, portanto, acham difícil ter simpatia por pontos de vista absolutos. Para os nascidos em 14 de março, mudar de ideia é uma especialidade e até os que aderiram a um conjunto fixo de princípios a vida toda estarão abertos a examinarem-se e modificarem-se, caso surja um conjunto propício de circunstâncias. Os mais evoluídos são capazes de considerar simultaneamente muitos planos diferentes de existência, sejam emocionais, físicos ou espirituais. Estão também interessados na relação entre o mundo pessoal, preocupação com o aqui e agora, e o universal, princípios imutáveis e eternos. A maioria dos nascidos em 14 de março realmente acredita em alguns princípios absolutos, sejam eles Deus, a ciência ou a humanidade, mas pode lutar a vida toda tentando definir sua posição no mundo. Reconhecem que até o fato mais simples pode ser visto de muitos ângulos, tudo depende de como olhamos, e, portanto, podem sentir grande frustração tentando conciliar seus variados pontos de vista. Por gostarem de permanecer independentes e não serem, em geral, os primeiros a correr para unirem-se a uma causa ou associar-se a um grupo, os nascidos em 14 de março. Devem ter cuidado para que os outros não os considerem arrédios ou superiores. Embora tenham um senso de humor aguçado e não tenham medo de expressar suas opiniões vigorosamente, são, de certa forma, cautelosos com relação a oferecer uma amizade mais profunda. Na sua vida privada, os nascidos em 14 de março tendem a ser abertos, receptivos e tolerantes, uma vez que sabem que qualquer pessoa pode estar certa em uma determinada situação e que todas as perspectivas deveriam ser consideradas. Tem, no entanto, a tendência a idolatrar um objeto de sua afeição que são incapazes ou estão impossibilitados de conseguir. Os menos evoluídos, com frequência, se metem em apuros ao bancarem o favorito. Na família e são, em geral, propensos a se entregarem a avaliações relativas, onde uma pessoa sofre em comparação à outra. Os mais bem-sucedidos evoluem para o ponto em que podem apreciar os méritos de uma determinada pessoa ou objeto sem necessidade de tecer comparações. Reconhecem tanto a semelhança quanto a diferença de todas as coisas vivas, ou seja, uma pessoa é uma pessoa como todas as outras por um lado, mas é um indivíduo único com pensamentos e sentimentos distintos, por outro. Os nascidos no dia 14 são regidos pelo número 5 e pelo veloz planeta Mercúrio, que confere habilidades mentais fortemente desenvolvidas. Entretanto, para os nascidos em 14 de março a influência de Mercúrio é moldada por Netuno, regente de peixes, que contribui para uma sensibilidade e apreciação pronunciadas dos estímulos ambientais, em especial cores, odores e sons. É uma sorte para os nascidos em 14 de março que o número 5 indique um caráter alegre, que pode recuperar-se rapidamente dos duros golpes da vida. A décima quarta carta dos arcanos maiores é a temperança. A figura mostrada é um anjo da guarda que nos protege e nos mantém em equilíbrio. A carta a cautela contra todas as formas de excesso egoísta. Vista de forma positiva, a temperança permite-nos modificar nossas paixões e, assim, aprender novas verdades, incorporando-as em nossas vidas. Como? A temperança pode indicar as qualidades negativas da passividade e da ineficiência. Os nascidos no dia 14 de março devem se esforçar por estabelecer certos princípios absolutos em que acreditam fortemente e aterem-se a eles. A maioria dos nascidos em 14 de março tem uma tendência natural para nutrir e prover. Por serem voltados para a família, em geral, preocupam-se com a saúde dos demais membros da família e, não raro, têm um forte interesse por medicina e artes de cura. Devem tomar cuidado para não se preocuparem muito ou aborrecerem os outros com tais questões. São propensos à retenção de líquido e problemas circulatórios, em especial nos pés, quando envelhecem, podem ser excelentes cozinheiros. Assim, com frequência, consideram a culinária uma atividade criativa importante em sua vida e um foco social para a maioria das noites. Uma vez que tendem a adorar o descanso e o conforto, alguns nascidos em 14 de março. Podem achar difícil manter a disciplina necessária para adotar um programa diário ou semanal de exercícios. Formas brandas de atividade física, tais como andar e nadar são especialmente recomendadas. Seja mais exigente com relação ao seu desenvolvimento pessoal. Evolua e seja o melhor que puder. Tenha cuidado para não negar amor a algumas pessoas ao passo que o esbanja com outras. Procure sentir-se à vontade com determinados princípios básicos.